Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Então gente, no vídeo de hoje eu vou trazer uma pessoa que vocês perdem mais aqui do que eu Todo vídeo tem comentário de vocês pedindo Então hoje eu pedi de vocês, eu vou trazer um vídeo com ele Gente, antes de começar o vídeo eu quero indicar pra vocês Uma ótima oportunidade de ganhar dinheiro ou uma renda extra É possível ganhar mais de mil reais trabalhando pra você própria Uma coisa que tá super, super em alta no mercado, tu já deve saber o que é Que é o design de sobrancelha E como que isso pode te ajudar? Como que isso que eu tô falando pode te ajudar, mulher? Eu encontrei um curso em vídeo, aula online, que qualquer uma pode fazer Independente do estado onde tu mora Da Camila March, professora do curso de imagem pessoal Maquiagem e design de sobrancelha do Senac Ela tá há mais de 10 anos no mercado e é referência em sobrancelhas desde 2008 E tu vai aprendendo cursos, produtos necessários pro design e aplicação de rena Marcação simétrica facial com linha e paquímetro E fora as videoaulas, vai ter um ebook com todo o conteúdo do curso E um grupo no whatsapp pra todos vocês que participarem e receberem suporte e muito mais Se eu fosse tu, mulher, não perdi essa por nada Porque são 20 vagas limitadas e as primeiras 10 pessoas que foram A gente vai receber 50% de desconto e 7 dias de garantia Então se tu quer ser uma profissional em design e sobrancelha E ganhar teu próprio dinheirinho, tua própria renda É só tu acessar o primeiro link que tá aí na descrição Vai lá, mulher, não perdi essa por nada, sério E é isso, gente, vou parar de perturbar vocês, pode voltar pro vídeo E esse é meu namorado, gente, o nome dele é Rian É isso E a gente veio trazer a tag nossa primeira vez Eu espero muito que vocês gostem do vídeo Agora fala um pouco E é isso, gente, se vocês gostarem... E é isso, gente, se vocês gostarem... E é isso, gente, se vocês gostarem do vídeo Deixa o seu like, compartilha com seus amigos E é isso Mas enfim, segue a gente só no Instagram Que vai estar aparecendo aqui embaixo, se inscreve aí no canal Então a gente bora pro vídeo e ele vai ler as perguntas E a gente vai responder aqui É nosso primeiro beijo Não, deixa eu contar Você, você não quis me contar onde você morava Porque era morro e tal Já lá, não sei se ficou com vergonha É, eu tinha vergonha de falar pros outros que eu morava e morro Não sei porquê Se conversava por WhatsApp Aí ele pegou e falou Vou ir na tua casa A casa dele aqui Pra minha casa é um pouco longe Aí ele pegou do nada e falou assim pra mim É, fala onde é que tu mora Que eu vou, e aí? Só que aí eu fiquei tipo Mano, aí não vai vir aqui Porque, sei lá Só que ele pegou e foi mesmo E aí ele foi chegando Eu não tinha acreditado que ele tava vindo mesmo Aí tá, ele pegou e foi na casa E o primeiro beijo foi na casa Ele pegou e subiu na veranda E a gente ficou conversando, conversando, conversando Aí a gente pegou e ficou Beijou e tá Primeira viagem Primeira viagem, quero ver se tu lembra A gente foi pra... Eu sei O quê? Vamos pra... Ai, eu vou ficar... Minas Minas A gente foi pra Minas Gerais Que a família dele direto viajou pra lá A gente tinha uns dois meses de namoro Aí eu peguei e fui pedir minha mãe, né? Mano, tá bom mãe Tá meio dele que eu levar Tipo, por favor Aí eu peguei Depois insisti, insisti, insisti Minha mãe deixou eu ir E enfim Acho que foi a nossa primeira viagem juntos A terceira pergunta é Qual foi o primeiro ataque de ciúmes? Quem teve o primeiro ataque de ciúmes? Eu nem lembro Eu já tive tanto ataque de ciúmes Que não dá nem pra lembrar assim Mas Na maioria das vezes Eu sou muito mais ciumenta Mas ele também é um pouquinho É um pouquinho mais sim Mas eu sou mais Muito mais, eu acho E eu sou muito paranoica também Mas assim Hoje em dia nem tanto Mas antigamente era mais Pode falar É Antigamente era muito Mano, era muito A gente vai namorando A gente vai ficando tipo mais suave Mas no começo do namoro Caraca, era muito surtada E não dá pra saber qual foi o primeiro Porque teve Teve tantos Que não dá pra saber qual foi o primeiro Primeiro filme juntos Foi Acho que foi a primeira vez Que a gente foi no cinema, né? Acho que foi A gente tinha pouco tempo de namoro A gente foi no cinema A morte da parabéns lá A morte da parabéns 1 Foi até que Brigalzinho o filme A gente ficou passeando lá no shopping A gente foi até a nossa primeira foto Juntos também foi lá Foi Primeira briga Tu lembra? Eu não lembro Acho que a gente nunca teve briga assim Tipo de xingamento Tipo de bagulho assim De gritar É uma briga pesada assim Nunca teve não Mas tipo assim Bagulho bobo Teve Mas no começo do namoro A gente brigava muito Então também não dá pra saber qual é a primeira briga Não sei porquê, gente Hoje em dia é muito raro A gente fica muito, muito Acho que a gente nem briga na verdade É muito raro a gente brigar Mas no começo do namoro A gente não passava um dia Não passava um dia Sem a gente discutir por alguma coisa Né? Caraca, era muito Era tipo bagulho bobo, sabe? Bagulho tipo Nada a ver, ridículo Que a gente Hoje em dia Hoje em dia A gente olha Hoje em dia A gente fica assim Mano Por que que eu esfriava por isso? Como fala pedido no namoro Tem nada a ver com a nossa primeira vez Mas muitas perguntas sobre isso Gente, não teve em si um pedido de namoro A gente foi ficando Ficando A gente começou a ficar sério Ficando só eu e ele Eu e ele Eu e ele e eu A nossa data de namoro Eu comecei a contar a partir do dia Que ele foi na casa Eu pedi a minha mãe Que foi aí que ficou oficial mesmo Mas a gente já ficava antes Então tipo Mas a gente oficializou mesmo O dia 7 de setembro Que foi quando ele foi na casa Eu pedi a minha mãe E a seguinte pergunta vai ser O primeiro peso A seguinte pergunta Não sei o que eu falo A seguinte pergunta Mas eu tenho que ter Quem deu o primeiro peso? Você? Sempre ela Eu, gente Que eu perdo muito Ai, tu nem isso Eu perdo muito E as vezes eu fico assim Caramba, eu não tenho uma garota que pesa Tanto quanto você Eu tinha muito vergonho no começo do namoro Mas depois a factividade É um erro Já era Mas eu perdo também Quase um perdo Mas quando eu perdo Eu posso trocar Porque é muito fedorento Porque eu sou muito fedorento Fala agora do seu domingo Não, fala aí Lê o domingo Lê você Lê aí Primeiro mico Primeiro mico juntos Se eu parar pra pensar aqui Tem um monte dela Se eu ficar falando todos Não vai dar no vídeo Então Eu já passo o mico Não, tem um Que foi Tipo assim A gente tava viajando de ônibus Ai sentou Um cara Tipo, ele era ator Ele sentou do nosso lado Ai Essa aqui Não sei o que Ela comeu E tava estragada Tava uma estragada mesmo Ela perdava E abaixava a cabeça Cinco um dia Ai tipo Me dava muita vergonha E tava fedendo um monte E o ônibus era todo fechado E acondicionado Eu não consigo prender Essas coisas Mas o meu pé Na maioria das vezes Ele não tem muito barulho Né Compensação O cheiro também E isso gente Esse foi o vídeo de hoje A gente levantou lá do quarto Porque Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o like No vídeo Se inscrever no canal Deixa aquele like pesado E isso gente Um beijo E tchau 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 Tchau